Desde maio, o programa Brasil Carinhoso tem ajudado famílias que têm crianças de 0 a 6 anos e renda mensal menor que R$ 70,00 por pessoa. Com isso, 2 milhões e 800 mil crianças saíram da extrema pobreza. Hoje, no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff disse que o Brasil deve continuar firme no compromisso de erradicar a miséria no país. Eu quero pedir aos gestores do Bolsa Família, de todo o Brasil, que continue se empenhando na busca ativa, em procurar quem precisa receber o Bolsa Família. E também que garantam que o cadastro dessas famílias seja bem feito, com informações completas e corretas. As famílias também precisam fazer a sua parte. Elas precisam manter o cadastro atualizado, manter o cartão de vacina das crianças em dia e garantir que as crianças frequentem a escola.